Fala aí galera, tudo bem? Bruno Pires do canal Camisa 7, Botafogo venceu, importante jogo, 1x0, terceira fase da Copa do Brasil Venceu o Vitória ali com um golaço, um gol plástico, um tic-tac ao vireiro, marca registrada, tá ficando registrada essa marca aí O estilo de jogo que o Arthur Jorge tem implementado aí no Botafogo Importante jogo aí, vitória adversária que vendeu cara essa vitória do Botafogo Primeiro tempo muito truncado, o Botafogo entrou muito mesclado aí com alguns jogadores que não estavam atuando E aí teve dificuldade, a gente vinha as linhas não muito próximas, não havia muita conexão entre as linhas Então o Botafogo estava vivendo mais jogadas isoladas, individuais e acabou que não estava acontecendo Até porque o Vitória também vendeu cara, fez uma partida boa ali, marcou bem o Botafogo Mas um detalhe muito importante, o Arthur Jorge tem uma boa leitura de jogo Ele identificou alguns aspectos e melhorou muito, quem viu o jogo pode falar com propriedade O primeiro tempo o Botafogo em relação ao segundo foi completamente diferente Ele mexeu, é claro, mexeu algumas peças importantes O time mudou a cara, começou a ter mais organização e toque de bola pelo meio O Oscar Romero entrou muito bem, muito bom jogador, excelente partida dele aí Melhor partida para mim do Oscar Romero para a camisa do Botafogo E o Botafogo fez 1x0 ali, o jogaço ganhamos, importante né, vencer essa partida de Ieda 1x0, golaço do Botafogo, o que importa aí é que a gente venceu o segundo jogo aí lá no Barradão Mas acredito que o Botafogo passará de fase, fará um bom jogo também no segundo tempo Chegou até aqui? Curta o like, curta, deixe o comentário, compartilhe e siga o canal Camisa 7 Um abraço!